Hoje, com ausência do nobre presidente, Pedro Gilmar Nogueira, solicito ao primeiro secretário, Alex Nogueira, solicito ao vereador Paulo Horácio que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos seis dias do mês de maio de 2013, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 12ª sessão ordinária da 16ª legislatura, presidida pelo vereador Pedro Gilmar Nogueira. E com a presença dos vereadores Adriana Costa de Moraes Castro, Alexandre Gutfried, Ismael Antônio Ferreira Padilha, Alex Luiz Nogueira, Paulo Horácio, Josué Kersten, Pedro Ferreira de Lima, Vanderlei Francisco de Oliveira e Wilson Roberto Davi Mota. Ausência justificada do vereador Francisco Carlos Cabrini. Constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, o 2º secretário, o vereador Roberto Mota, fez a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Na sequência, o 1º secretário, o vereador Alex Nogueira, fez a leitura dos expedientes recebidos e das providências da mesa. Não havendo oradores inscritos, nem nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. O vereador Ismael Padilha solicitou que os pareceres das comissões fossem lidos na sua íntegra e não apenas sinteticamente. O presidente, após justificativa, colocou em votação a forma da leitura dos pareceres e a leitura sintética para essa sessão foi aprovada pela maioria dos presentes, com seis votos favoráveis e três votos contrários. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto, número 20, 2013, da Comissão de Justiça e Redação, e 16, 2013, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei, número 1478, 2013, iniciativa do Prefeito Municipal, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei, 1478, 2013, iniciativa do Prefeito Municipal, Súmula, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 5.183.170,00, e da outras providências. Comentaram o projeto os vereadores Ismael Padilha, Paulo Horácio e Roberto Mota. O projeto foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto, número 21, 2013, da Comissão de Justiça e Redação, e 17, 2013, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei, número 1479, 2013, iniciativa do Prefeito Municipal, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei, número 1479, 2013, iniciativa do Prefeito Municipal, Súmula, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, programa vigente no valor de R$ 800.000,00, e das outras providências. Comentou o projeto o vereador Josué Kersten. O projeto foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto, número 22, 2013, da Comissão de Justiça e Redação, e 18, 2013, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei, número 1480, 2013, iniciativa do Prefeito Municipal, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei, número 1480, 2013, iniciativa do Prefeito Municipal, Súmula, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 590.000,00, e da outras providências. Comentaram o projeto os vereadores Roberto Mota, Ismael Padilha, Wanderlei de Oliveira, Alexandre Gottfried e Pedro Nogueira. O projeto foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto, número 23, 2013, da Comissão de Justiça e Redação, e 19, 2013, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei, 1481, 2013, iniciativa do Prefeito Municipal, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei, 1481, 2013, iniciativa do Prefeito Municipal, Súmula, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 1.921.703,03, e da outras providências. Comentaram o projeto o vereador Ismael Padilha, Paulo Horácio, Pedro Nogueira, Adriana Costa e Roberto Mota. O projeto foi aprovado pela unanimidade dos vereadores. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 40, 2013 e 41, 2013, de autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 27, 2013, 28, 29 e 30, de autoria da vereadora Adriana Costa e Moraes Castro, aprovados pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do requerimento 15, 2013, de autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 24 e 25, 2013, de autoria do vereador Alexandre Gottfried, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 14, 15, 17, 18 e 19, de autoria do vereador Francisco Carlos Cabrini, aprovado pela unanimidade dos presentes. Fim dada a ordem do dia, passou o seu espaço destinado à explicação pessoal e fizeram uso da palavra os vereadores inscritos Pedro Ferreira de Lima, Adriana Costa, Alexandre Gottfried, Josué Kerses, Mael Padilha, Paulo Horácio, Vandeleide Oliveira, Alex Nogueira e Roberto Mota. Não havendo mais inscritos, nem nada mais a tratar, o senhor presidente, o vereador Pedro Gilmar Nogueira, agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão. Era o que continha a ata, presidente. Em votação, a ata que acabou de ser lida. Não havendo vereadores favoráveis, permaneça como estão. Vereadores contrários, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente recebido. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Primeiro ofício, a justificativa do presidente Pedro Gilmar Nogueira. O ofício número 691, barra 2013, Walter Gonçalves, chefe de gabinete. Uma resposta, requerimento 013, barra 2013, da CMTC. Sandro José Martins, diretor-presidente. O ofício do gabinete 110, barra 2013, encaminhando o projeto de lei 1493, barra 2013, prefeito Lisano José Ferreira. O ofício do gabinete número 113, barra 2013, encaminhando o projeto de lei 1495, barra 2013, Olisano José Ferreira, prefeito municipal. O ofício do gabinete 115, barra 2013, encaminhando o projeto de lei 1496, barra 2013, Olisano José Ferreira, prefeito municipal. O ofício do gabinete 117, barra 2013, encaminhando o projeto de lei 1498, barra 2013, da autoria do prefeito. O ofício do gabinete número 118, barra 2013, encaminhando o projeto de lei número 1499, barra 2013, do prefeito municipal. O ofício do gabinete número 121, barra 2013, encaminhando o projeto de lei número 1501, barra 2013, também no prefeito municipal. Projeto de resolução número 03, barra 2013, da Câmara Municipal. Projeto de lei número 16, barra 2013, também na Câmara Municipal. Requerimento número 06 e 07, da autoria do vereador Alex Nogueira. Requerimento número 028, 29, 30, 31, todos da autoria do vereador Alexandre Gottfried. Requerimento número 014, da autoria do vereador Josué de Oliveira Kersten. Requerimento número 052, da autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. E requerimento número 001, barra 2013, do vereador Wilson Roberto da Vimota. Essas são as providências da mesa, senhor presidente. Projeto ao primeiro secretário, o vereador Alex Nogueira, que faça a leitura das providências da mesa. Providências da mesa, ofício número 045, barra 2013, para o prefeito municipal, encaminhando requerimentos aprovados na sessão realizada no dia 6 de maio de 2013. Ofício número 046, barra 2013, para o prefeito municipal, devolvendo o projeto de lei número 1489, barra 2013, a pedido do autor. Em edital de convocação, número 003, barra 2013. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Alex e a oradores inscritos. Sim, senhor presidente. Vereador Alexandre, vereador Ismael e vereador Paulo Horácio. Vereador Alexandre, o senhor tem 30 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes na plateia, não vou usar os 30 minutos, vou ser solidário com todos os que estão inscritos, mas hoje nós temos a votação de um projeto extremamente importante, que é o projeto da Semana Municipal de Mobilização pela Educação. Nós temos aqui presente hoje o Moacir, temos aqui presente o Everton, a Natália, que são, o Moacir é coordenador, o Everton e a Natália participam do Comitê do Movimento de Mobilização Social pela Educação no município de Araucária. E o Moacir trouxe aqui, para que eu estivesse apresentando a todos, uma justificativa da importância da Semana de Mobilização, que, segundo o que o Moacir estava me passando quando a gente escreveu o projeto juntos, o Moacir participou da escrita do projeto, é que Araucária, no Paraná, é o primeiro município a ter o Comitê de Mobilização e, com esta lei, será o primeiro município do Estado do Paraná a ter a Semana de Mobilização pela Educação. Então, o que é a mobilização social pela educação? Uma sociedade se torna uma nação quando é capaz de responder aos desafios postos pela história. No caso da educação, uma das grandes tarefas da democracia é fazer desse serviço um bem público, entendendo-se que, somente quando for oferecida com a mesma qualidade em qualquer escola do país, será possível dizer que nessa sociedade existe educação pública. Quando a sociedade incorporar a educação como valor social e se mobilizar para que todos e cada um dos brasileiros tenham educação de qualidade, será possível responder a esses desafios. O foco da mobilização está nas famílias, pais, mães e responsáveis pelos alunos nas escolas públicas, de educação básica e da educação de crianças. Os conselhos escolares, as escolas, nós temos os diretores, professores, coordenadores e demais profissionais, o direito de todos os brasileiros e de cada um a aprender, e a educação tem que ser vista como um direito e um dever das famílias, tendo em vista que todas as famílias e responsáveis pelas crianças e jovens têm o direito de reivindicar que a escola tenha uma educação de qualidade para todos. As famílias podem e devem cobrar providências, medidas e ações para que isto ocorra. Todas as famílias e responsáveis pelas crianças e jovens têm o dever de ajudar a escola em casa, criando disciplina e rotina de estudos. Todas as famílias e responsáveis têm o dever de se aproximar da escola. As escolas devem aceitar e incentivar esta aproximação. Neste período da semana de mobilização, serão desenvolvidas atividades que estimulem a interação família, escola e comunidade, para que a melhoria da qualidade do ensino público seja efetiva. Aí tem aqui uma citação de Paulo Freire. Se a educação sozinha não pode mudar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Então, na última sessão, eu tinha falado sobre mobilizar-se pela educação. E hoje nós temos a votação deste projeto. A educação só vai melhorar, só vai mudar a partir do momento em que a gente tenha, a nível nacional, um plano de educação, um planejamento para essa educação. Há muito tempo o Brasil precisa desse planejamento, seja para investimentos, seja para definir de maneira clara de quem que é a competência por cada parte do ensino, seja para definir currículo. Nós estamos caminhando para isso. E, por isso, faço também o convite a todos aqui a participarem da Conferência Municipal de Educação, que irá acontecer agora, no dia 22 e 23 de maio, aqui no Perpétuo Socorro, na paróquia do Perpétuo Socorro, 22 e 23 de maio. É interessante, quem puder participar como ouvinte, alguns aqui vão ser delegados, mas quem puder participar como ouvinte, participe, discuta a escola, faça a escola do seu filho uma escola melhor. Essa participação da comunidade e da família dentro da escola é o que prega a Semana de Mobilização. Será uma semana onde a cidade de Araucária, seja nos níveis estaduais, seja no nível municipal, seja em creche, seja em escola de segundo grau, o fundamental vai parar para discutir a importância da família e da comunidade como ente educativo, como participante da educação. Então, por isso, já aproveito aqui e pedi o apoio dos meus colegas vereadores para a aprovação dessa lei, que será pioneira no Estado do Paraná. Será a primeira lei que institui a Semana de Mobilização e Educação no Estado do Paraná. E parabenizar aos integrantes do comitê por a iniciativa também pioneira de criar o primeiro comitê aqui. Muito obrigado. Vereadores, Mael Padilha. O presidente, o vereador Paulo Horácio escreveu antes que eu. É o que está na... Está aqui na ordem, então, vereador. É muito boa noite. Eu vou... Brevemente, não vou usar a tribuna, só para fazer um comentário sobre... Na verdade, na sexta-feira, houve uma celebração referente ao Dia das Mães em praticamente todas as escolas do município. Eu gostaria aqui só de fazer um registro, em especial aos alunos e mães e pais que tiveram presentes na escola especial agrícola. Padre José Anus, que é a nossa escola agrícola que a gente tanto comenta e tanto briga e defende aqui no plenário. Não é... Não foi só... Eu fiz uma indicação, mas diversos vereadores aqui vêm insistindo, pedindo melhorias para aquela escola e para... Não só para aquela escola, enquanto a escola física, que o ideal seria, e há um compromisso do prefeito em construir uma nova escola, inclusive já tem, se não me engano, uma área destinada, já teve na gestão passada até um projeto aprovado para a edificação da escola, mas vale aqui um apelo, porque relatos de professores, e eu venho aqui pedir um apelo especial, aqui está na plateia hoje o secretário Rodrigo, muito obrigado, secretário, pela presença, um apelo especial, Ismael, você que também é do grupo do prefeito, mais ligado, o Josué, não estando aqui hoje, acho que você pode responder e mandar a mensagem, da gente fazer um esforço concentrado, em especial o secretário Clodoaldo, o secretário de obras, porque aquela secretaria é das poucas que tem estrutura no quadro funcional de pessoas com capacidade técnica para resolver uma situação emergencial que acontece naquela escola, que diz respeito à questão da eletricidade daquele complexo de ensino. O porquê isso? Essa semana, por duas vezes, vereadora Adriana, a senhora imagina a situação, aquela escola, quando, que ela atinge, há uma espécie, quase que um desespero das mães, das crianças com deficiência, e os portadores de necessidade, porque até os 14 anos, essas crianças, de maneira geral, são inclusas ou na educação, no ensino fundamental, ou em contraturno, trabalham na escola Joelma, que fica localizada no centro. Mas, infelizmente, quando chega aos 14 anos, não há outra opção, se não frequentarem a escola Padre José Anus. O que acontece, aconteceu a semana duas vezes. Há um aluno, por exemplo, que tem um problema, que necessita tomar um banho, e essa semana, todos sabemos, semana passada foi muito fria, e que foi preciso tomar um banho, entra no chuveiro para dar um banho, para cuidar da higiene de um aluno, cai a chave de luz, nove horas da manhã, até chegar ao socorro, da Secretaria de Obras, manutenção, para religar a chave, e muitas vezes ligam a chave de luz, e só funciona uma fase, e essa semana passada foram três vezes a ocorrência. Então, foi gestionado junto à Copel, o problema não está na estrutura da Copel, e sim na estrutura do prédio. É um prédio antigo, todos sabemos, mas eu venho aqui fazer um apelo em nome daquelas famílias que têm seus alunos, que já sofrem com o problema da mobilidade, da deficiência, e que não consegue o professor, numa sala de aula gelada, ligar sequer um aquecedor, para aquecer uma sala de aula de uma turma especial, por exemplo, uma turma de autismo, onde não consegue ligar um aquecedor, porque cai a chave de luz, e não consegue resolver a situação. Essa é a situação que se prorroga por diversos invernos, então, eu não quis aqui fazer mais um requerimento, mais um pedido, vou fazê-lo amanhã presencialmente com o secretário Clodoaldo, esse apelo, vou falar com o prefeito, com o secretário Caetano, para que a gente faça um esforço, um esforço parecido com o que foi feito, por exemplo, na festa do peixe, na feira do peixe vivo, onde até havia a programação de uma licitação para a instalação elétrica, e foi, o secretário afirmou para todos os cantos, inclusive, que ele resolveu para uma estrutura interna da secretaria, para resolver a questão elétrica, para as instalações das barracas da feira de peixe. Então, eu peço com compaixão, e eu acredito que o secretário Clodoaldo é uma pessoa extremamente sensível à causa, que a gente resolve essa semana de que forma podemos o município resolver a questão elétrica dos alunos, para propor condições mínimas aos alunos daquela escola. Em paralelo a isso, no final de semana, eu fui visitar uma entidade que tentou uma parceria no passado com a prefeitura e não conseguiu, que é a Unileu, que se chama Universidade Livre para Excelência Humana. É uma entidade sem fins econômicos, que hoje atua em Curitiba, mas que recebeu de diversas empresas, e recebe mensalmente de diversas empresas do município, inclusive recebeu um aporte muito grande de dois consórcios que participaram aqui, o CCPR e o consórcio Compar, dinheiro para capacitação de portadores de deficiência para inclusão nas vagas, onde as empresas são obrigadas a contratar portadores. Infelizmente, não houve eco à proposta dessa entidade. Fui visitá-los no sábado, num ato beneficente que lá tivemos, e juntos firmamos uma parceria. Então, hoje, eu lanço aqui em Araucária, nós vamos montar, fomentar a criação de uma entidade, a entidade chamada Mãe Araucária, que seria uma entidade sem fins econômicos, chamada de Mães e Amigos Especiais do Município. Eu espero contar com a participação dos vereadores aqui, como integrantes dessa entidade. Seria uma ONG, assim é chamado comumente, mas não será uma entidade voltada à assistência, e sim a capacitação dos portadores de deficiência para que estes sejam incluídos no mercado de trabalho. Há em Araucária, das grandes empresas, 65 grandes empresas que trabalham com lucro real, que poderiam e devem, e infelizmente vão buscar essa mão de obra, sendo capacitada em Curitiba, sendo que poderia ser capacitada aqui no município, numa entidade em parceria, ou com a Secretaria de Trabalho e Emprego, que seja parceiro desta entidade para capacitar os portadores de deficiência, de necessidade especial, para que sejam inclusos aqui nas empresas do município. Há verba, há dinheiro, então hoje eu lanço essa entidade, durante a semana eu vou correr os gabinetes com os formulários de adesão, peço aqui a colaboração de todos para que a gente apoie esta entidade, ela não entra, ela não concorre com a PAI, por exemplo, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que tem seu papel, tem sua competência, hoje administra a escola que fica na zona rural, junto com a PAI, administrada uma escola de ensino fundamental, mas que lá há, inclusive, são alunos maiores que passam pela PAI para serem capacitados para tentarem vagas nas empresas do município. Só para ter uma ideia, há uma projeção em Araucária que devemos ter de pessoas com deficiência, em torno de 15 mil pessoas, que poderiam ser atendidas nas empresas, só nas empresas do município, absorver grande parte dessa mão de obra e prepará-los, não só aos portadores de deficiência, mas também às mães e às famílias dessas pessoas, entender que a escola José Anus não significa o fim da batalha para tentar ter seu filho incluído em alguma atividade lícita, trabalhando decentemente na comunidade. É possível fazer a inclusão de diversas áreas, dos mais diversos níveis de deficiência, e a gente precisa dar o exemplo, inclusive aqui na Câmara Municipal, a garantia da cota do concurso público, assim, na Prefeitura também o faz, mas, infelizmente, as grandes empresas do município têm sofrido por não conseguir contratar mão de obra local, porque essa mão de obra não passou por uma capacitação específica, e, da mesma forma, as empresas também não passaram pela capacitação. Só para, pois não? O vereador, me concede uma parte a hora que o senhor puder. Pois não, velho, pode falar. Eu só gostaria de dizer que a questão da manutenção das escolas, que é o teu caso aí, o caso que você levantou, que é um caso extremo e de necessidade, que não dá para esperar, e que o diretor, ele é um executivo dentro da escola, o diretor, ele é executivo dentro da escola. E o diretor pode resolver isso desde que a Prefeitura repasse os recursos para as escolas. E a gente vai fazer um requerimento aqui, até indagando por que não foi repassado ainda até o momento, e quais os valores que cada escola recebe. Porque eu acho que esse panorama aí, a gente tem que ter em mente, tem que ter os dados, até o vereador tem que ter esses dados, para que a gente possa debater essas questões educacionais. Eu não sei, até vou perguntar para o secretário, para o Ronaldo, eu conversei rapidamente hoje com o Ronaldo, ele está trabalhando bastante, são muitos os problemas para serem resolvidos, desde folha, terceirizada, uma série de coisas, e eu, na verdade, me esqueci de perguntar o porquê que esses recursos ainda não foram repassados. Porque se a diretora, Paulo, tem um recurso, num caso emergencial, liga para um eletricista, liga para uma empresa, vai lá, resolve o problema e pronto. Mas esses recursos têm que ser repassados, e até o presente momento as escolas não receberam nada ainda. Correto, vereador. Eu não estou aqui, volto a falar, não estou limizando, eu acho que estou fazendo um apelo praticamente coracional com relação, porque quem visita lá, eu acredito que a maioria, ou todos os vereadores aqui, o pessoal da comunidade, que puder ter oportunidade de ir durante os dias, às manhãs, ou às tardes, que seja, que eu trabalho de manhã ou de tarde, e ver a situação que ficam os alunos, e, infelizmente, a luta, eu vejo hoje pais que têm crianças lá no Joelma, crianças com 11, 12 anos, e que estão bem localizados numa estrutura central, que imaginam que, quando o seu filho fizer 14 anos, vai ter que ir lá para José Anus, a reclamação que fizemos aqui do asfalto, da poeira e das instalações. É precária a situação, é uma situação de compaixão, eu acho que se o município tem condições, a Secretaria de Obras, tem condições de resolver a questão das barracas, da festa do peixe, e eu acredito que tenha, realmente, condições de resolver a questão elétrica, dá a pá do José Anus, para que o inverno que se aproxima, que todos dizem que vai ser um inverno muito rigoroso, possa aqueles alunos terem, pelo menos, o aquecedor funcionando nas salas de aula, sem precisarem recorrer a coisas mais radicais, os alunos ficam, muitas vezes, cheios de cobertores, alunos que já têm problema de mobilidade, os professores não vencem, e, na semana passada, reafirmo, por três vezes, caiu essa chave, o que falam, e, infelizmente, também, eu acho que até por uma questão de precaução, a caixa de luz, onde faz, onde religa a chave, hoje tem um cadeado, que é feito por um funcionário, um servidor da manutenção da prefeitura, só que, ao acionar o telefone, nove horas da manhã caiu a chave, demora uma hora e meia, duas horas, e os alunos, e aconteceu essa semana, como diz, duas vezes, o mesmo aluno precisou tomar banho, e teve que concluir com o chuveiro gelado, na semana passada. Então, e, na sexta-feira, houve a cerimônia do Dia das Mães, absolutamente emocionante, para quem conhece e vê, a realização, muitas vezes, de uma criança especial, que mal consegue esboçar uma palavra ou fazer um movimento e fazer uma apresentação para os pais. E eu digo aqui, reforço, há esse conceito de que é uma espécie de final de linha, de briga, que os pais destas crianças têm com o município. Parece-me que, quando vai para lá, José Anuz, fala, puxa vida, perdi a batalha, meu filho está lá naquela escola de madeira, que vive pedindo ajuda, fazendo bingo para remendar calha, fazer telha. Eu sei que há o compromisso de construir a escola nova. Nós vamos ter uma discussão, porque a proposta do prefeito e do secretário é construir um grande centro que englobasse, além da escola José Anuz, a escola Joelma, a APAI, e mais todos os trabalhos especializados de acompanhamento. Esta não é a tendência mais moderna. A tendência mais moderna é de tentar a inclusão de toda forma, no máximo possível, dentro do ensino fundamental e após o fundamental, nas oficinas, para a inclusão no mercado de trabalho. Então, retomo aqui a questão da entidade. Eu já estou com o modelo do estatuto formado. formado vai ser uma entidade sem fins econômicos, onde vão poder participar mães e amigos e também pessoas jurídicas, para que a gente possa constituir uma situação jurídica que seja possível, daqui a um ano ou dois, uma entidade desta poder pleitear. Os recursos, por exemplo, está aqui, o relatório de sustentabilidade da Unileu, que é essa Universidade Livre de Curitiba, AM do Brasil, Empresa de Araucária, o consórcio CCPR, que foi constituído aqui na época da reforma da Petrobras, a Cosselpa, o consórcio Compar, e outras inúmeras empresas que têm o negócio indireto com o município, mas que fazem regularmente doação para a Unileu para poder fazer a inclusão desses jovens no mercado de trabalho. Essa entidade já existe há nove anos, conseguiram incluir já milhares de pessoas no atendimento e só no ano de 2012 conseguiram incluir no mercado de trabalho aproximadamente 400 pessoas com deficiência. Então, é um apelo que faço, eu defendo, inclusive a pedido do prefeito, estamos fazendo um estudo para estabelecer uma comissão para a gente enxergar com melhores olhos a questão do terceiro setor no município, da prefeitura, dar o suporte mínimo necessário para que essas entidades possam ter vida própria, e que possam bater as portas, sim, dessas 65 grandes empresas da cidade e buscar lá seus recursos. Por exemplo, aqui, esses recursos que descontam o imposto de renda, R$ 2.500,00 para uma empresa deste grande porte por mês, não é absolutamente nada. A empresa passa pela capacitação e o jovem, a família também, e tem, na sequência, sua adesão ao mercado de trabalho de maneira decente, honesta, e vivendo a plenitude da questão da inclusão. Então, a questão do centro vai ser uma discussão mais à frente, acho que temos que ter com o prefeito. Há uma carta de compromisso do prefeito de campanha com uma série de itens destinados ao ensino especial. Dentro desses itens, há a formação do Conselho Municipal de Direitos, do portador de deficiência, infelizmente, não andou na gestão passada dele nem na gestão do ex-prefeito. Ficou tramitando na Secretaria de Assistência Social e nas comissões por mais de oito anos. Eu, medida de âmbito, para antecipar, protocolei um projeto na Câmara que parou na Procuradoria Jurídica dessa Casa com uma denúncia de inconstitucionalidade, mas que eu faço um parecer talvez na semana que vem e pedir um apelo aos vereadores que aprovemos a formação do Conselho, que ajuda, inclusive, na administração, já que é uma das propostas do prefeito Lisandro. E esse Conselho passa a deliberar nas questões de mobilidade, nas questões de educação e de acessibilidade que o município precisa. O município de Araucária tem uma dívida com essas famílias que optaram pela essa cidade, filhos dessa cidade. E digo novamente, a projeção básica desse censo dos portadores de deficiência ou necessidade chega numa cidade que nem a nossa entre 12 a 15 mil pessoas e a gente precisa exercer nosso papel. Era isso, presidente. Muito obrigado. O vereador Ismael, o senhor tem 5 minutos e 48 segundos. Sr. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, distinta plateia, eu escutei bem a fala do vereador Paulo Horácio e concordo com todos os itens que o senhor colocou ao vereador. E bem lembrado para o senhor quando no plano de governo do prefeito Lisando também está contemplado esse centro a a nossas crianças portadores de deficiência especial. Mas é bom lembrar que todo dia nós temos problema e principalmente naquela escola que não é simplesmente chegar lá e remendar. Nós temos que fazer a manutenção definitiva. Enquanto não se constrói esse novo centro fazermos a manutenção definitiva para que não se tenha novamente questão de cair o reator e deixar as nossas crianças passando frio. Mas dentro das condições que nós temos hoje na administração pública e as dificuldades que nós temos em todas as secretarias com certeza dentre todos os projetos que o prefeito encaminhou para essa casa a OND solicita suplementação e foi destinado recursos para a educação e é dessa forma que nós temos que fazer cobrar do secretário de obras e cobrar do secretário de educação para que se providencie o mais rápido possível a manutenção nessa não só nessa escola na vereadora Paula mas em todas as escolas que estão passando necessidade não só também a casa onde as crianças frequentam que é a escola mas nós também temos e assim como o vereador Paulo Horácio falou nós temos uma dificuldade e uma defazagem muito grande no transporte escolar principalmente a essas crianças que são portadores de deficiências especiais eu tive outro dia na escola Joelma Josué e tenho fotos onde eu tirei fotos para você ver a situação que se encontra presidente os ônibus que transportam essas crianças crianças que pesam 70, 80, 100 quilos e mãe carregando no braço para levar até a condução para levar até a escola e o ônibus o ônibus que não tem cinto de segurança e amarrado com corda então é uma situação precária realmente e é onde o prefeito Lisano já tem conhecimento disso nós tivemos já reunido com o secretário Ronaldo e com o prefeito Lisano para que se amenize essa situação até sair uma licitação a prefeitura comprar o veículo que realmente atenda as necessidades dessas crianças mas também a gente também como não estamos aqui só para criticar e eu quero aqui quanto eu não sei os outros vereadores mas as reivindicações que a gente tem feito através de requerimento e através de ofício para determinadas secretarias e eu quero aqui em público agradecer ao secretário Eduardo e quando em campanha nós sabíamos que o prefeito Lisano ganhando a eleição como realmente ganhou uma das pessoas que ele ia levar como secretário era o vereador Clodoaldo foi já ter sido por duas vezes secretário por ter sido vereador engenheiro de obras e tem conhecimento de todas as situações no município de Araucai então começou agora o requerimento de vários vereadores aí na questão da limpeza pública que era roçada foi feita a licitação e agora o pessoal está aos poucos colocando a cidade mais limpa em várias ruas a gente vê o movimento de pessoas fazendo esse tipo de roçada fazendo tapa-buraco fazendo asfalto em alguns lugares então a gente também tem que ressaltar o empenho do secretário mesmo com as dificuldades financeiras que a secretaria atravessa a gente tem que ressaltar o empenho e o cumprimento desses deveres aí que nós aqui fazemos requerimento para que as secretarias nos atendam como não só elogios eu também quero falar aqui da secretaria de recursos humanos da secretaria de finanças onde o secretário Marco Osório e aqui você Paulo de novo você quando você fala da escola agrícola que é uma escola de madeira e é onde corre o risco de pegar fogo do incêndio e a gente não ter talvez tempo se a gente não fizer essa manutenção rápida vereador Ismael vou dar mais dois minutos para você concluir tem que estar até uma tragédia então não só na escola mas o secretário de finanças está deixando e eu já fui várias vezes falar com ele na questão de danceteria na cidade de Araucária tem muitas danceterias umas com documento tudo legal outras que não tem documento e a fiscalização não está funcionando fiscalização não está funcionando eu não sei quem é o fiscal mas vou informar porque eu só falo com o Marco Osório e ele deve ter uma pessoa que seja responsável por esse departamento de fiscalização então nós sabemos que pode até não ser falha do Marco Osório se ele determinou para alguém fiscalizar mas se ele não determinou a culpa é dele e como eu sempre falei aqui todas as vezes que falei dessa tribuna que acorda sempre história no prefeito então a responsabilidade se o secretário não está lá para exercer aquela função que foi determinada a ele a responsabilidade é dele mas quem vai responder é o prefeito então estou aqui também pedindo que o prefeito já que falei com o secretário várias vezes e não tomou essa providência e o pessoal está vindo nos cobrar aqui na câmara hoje nós estava tarde aqui Paulo, eu, você o vereador Pedro da Gazeta e nós vimos muitas pessoas aqui na câmara que vieram aqui na câmara hoje para que a gente fizesse esse apelo para a Secretaria de Finanças fazer essa fiscalização para que amanhã não aconteça como aconteceu lá em Santa Maria e também quero parabenizar o secretário Rodrigo pelo brilhante trabalho que está fazendo na frente da Secretaria de Recursos Humanos colocando agora também a transparência dos funcionários quanto ganham os funcionários efetivos da prefeitura tem funcionário que ganha mais do que prefeito e tem que devolver o dinheiro para os cofres da prefeitura então essa transparência também é importante para que a população saiba indaga as comissões se há algo a apresentar não havendo nada a apresentar passaremos a ordem do dia solicito ao primeiro secretário vereador Alex Nogueira que faça a leitura da súmula e do projeto de lei número 1478 barra 2013 iniciativa do senhor prefeito projeto de lei número 1478 barra 2013 de súmula autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de 5 milhões 183 mil 170 reais e da outras providências em votação vereadores favoráveis permaneça como estão vereadores contrários que se manifestam aprovado por unanimidade dos vereadores presentes solicito ao primeiro secretário vereador Alex que faça a leitura do projeto de lei número 1479 barra 2013 súmula autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa vigente no valor de 800 mil reais e da outras providências em votação vereadores favoráveis permaneça como estão vereadores contrários que se manifestam aprovado por todos os vereadores presentes fica aprovado em segunda votação projeto de lei 1478 barra 2013 1479 barra 2013 iniciativa do prefeito municipal solicito ao vereador Alex que faça a leitura do projeto de lei número 1480 barra 2013 iniciativa do senhor prefeito súmula autoriza abertura de crédito adicional especial no valor especial no orçamento programa vigente no valor de 590 mil reais e da outras providências em votação vereadores favoráveis permaneça como estão vereadores contrários que se manifestam aprovado por unanimidade dos vereadores presentes fica aprovado por unanimidade o projeto de lei 1480 em segunda votação solicito ao vereador Alex que faça a leitura do projeto de lei da súmula do projeto de lei 1481 barra 2013 súmula autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de 1 milhão 921 mil 703 reais e 3 centavos e da outras providências em votação vereadores favoráveis permaneça como estão vereadores contrários que se manifestam aprovado por unanimidade dos vereadores presentes fica aprovado em segunda votação o projeto de lei 1481 barra 2013 de iniciativa do prefeito municipal solicito ao vereador Roberto que faça leitura do parecer em conjunto número 014 barra 2013 da comissão de justiça e redação número 01 barra 2013 referente ao projeto de lei 013 2013 iniciativa do vereador Alexandre Goldfried aparecendo no 014 barra 2013 e número 01 barra 2013 da comissão de justiça e redação comissão de educação e bem-estar social a proposição apresentada pelo vereador Alexandre Goldfried dispõe sobre a instituição da semana de mobilização social pela educação do município de Araucária recebendo análise da diretoria jurídica das casas e leis esta infere que a presente proposta está de acordo com o que prevê a constituição federal uma vez que a educação é direito de todos e dever do estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade além disso o estatuto da criança e do adolescente seu artigo 53 parágrafo único também assegura a criança e o adolescente o direito da educação a fim de promover o pleno desenvolvimento de sua pessoa cumpre destacar ainda que o presente projeto não constitui despesas para o município obtecendo portanto o que estabelece a lei complementar 101 de 4 de maio de 2000 qual seja a lei de responsabilidade fiscal portanto concluindo nossa análise confirmando o parecer dado pela diretora jurídica opinamos pelo trâmite regimental deste projeto sala das comissões vereador Vanderlei Francisco de Oliveira e vereador Pedro Ferreira de Lima em discussão vereadores favoráveis para nessa comissão vereadores contrários que se manifesta aprovado por unanimidade dos vereadores presentes solicito ao vereador Roberto que faça leitura do projeto de lei número 013 barra 2013 da súmula e também do artigo do parágrafo único projeto de lei 3 barra 2013 institui a semana de mobilização social pela educação do município de Araucária artigo 1º constará do calendário de comemorações do município a semana de mobilização social pela educação do município de Araucária parágrafo único a semana de mobilização social pela educação será realizada na semana em que incidir o dia 19 de setembro data que se comemora o aniversário de Paulo Freire patrono da educação brasileira em votação vereadores favoráveis permaneça como estão vereadores contrários que se manifesta aprovado por unanimidade dos vereadores presentes solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 2º artigo 2º a organização das atividades a serem desenvolvidas durante a semana competirá ao comitê do movimento de mobilização social pela educação do município de Araucária parágrafo único para a organização e realização das atividades da semana o movimento contará com a contribuição dos diversos segmentos da sociedade em votação senhoras e senhores vereadores queria pedir destaque só no artigo 2º e 3º segundo e 3º continuem em votação vereadores favoráveis permaneça como estão vereadores contrários se manifesta aprovado o artigo 2º com o pedido de destaque do vereador Roberto solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo 3º artigo 3º nesta semana divulgar-se a dados sobre as condições da educação do município e ações educativas proposta pela comunidade para o trabalho de aproximação entre escola e comunidade em votação vereadores favoráveis permaneça como estão vereadores contrários que se manifesta aprovado por unanimidade dos vereadores presentes fica aprovado o artigo 3º solicito o vereador Roberto que faça a leitura do artigo 4º artigo 4º esta lei entra em vigor na data de sua publicação em votação vereadores favoráveis permaneça como estão vereadores contrários que se manifestem aprovado por unanimidade dos vereadores presentes fica aprovado o projeto de lei número 013 barra 2013 em primeira votação do vereador professor Alexandre Goldfried presidente o senhor quase não colocou em discussão o senhor colocou em votação gostaria de só fazer um comentário aqui desculpa atrapalhá-lo parabenizar o vereador Alexandre e dizer o Moacir Tulesc que está aí tantos anos batalhando pelo movimento Tulesc finalmente agora em forma de lei e uma coincidência o projeto de lei ser número 13 do vereador Goldfried ainda está no 13 você não está ainda muito tempo o vereador Paulo Gerson e aguardamos o senhor lá com certeza é para o 45 logo eu estou achando projeto 13 solicito o vereador Alex que faça a leitura do parecer número 024 barra 2013 da comissão de justiça e redação parecer número 24 barra 2013 comissão justiça e redação tem como relator a vereadora Adriana Costa e Moaz Castro em discussão vereadores favoráveis permaneçam como estão vereadores contrários que se manifestam aprovado por unanimidade dos vereadores presentes solicito ao vereador Roberto que faça leitura da súmula substitutivo geral do projeto de lei número 015 barra 2013 iniciativa do vereador Pedro Ferreira de Lima da súmula e do artigo primeiro substitutivo geral ao projeto de lei 15 barra 2013 iniciativa vereador Pedro Ferreira de Lima súmula denomina de Maria Ferreira de Lima espaço público como posorme especifica artigo primeira primeiro fica por esta lei denominado de Maria Ferreira de Lima o centro municipal de educação infantil semei localizado na praça Alberto Markovics no parque Tomás Coelho 2 em nosso município em votação vereadores favorável permaneça como estão vereadores contrário que se manifesta aprovado por anonimidade dos vereadores presentes solicito a permissão do plenário foi o artigo primeiro solicito ao vereador Roberto que faça a leitura do artigo segundo artigo segundo esta lei entra em vigor na data de sua publicação sala das comissões técnicas 2 de maio de 2013 relatora Adriana Cosse de Moraes Castro em votação está o microfone funcionando está ligado vereador Pedro senhor presidente senhoras vereadores vereadora eu gostaria só de agradecer o apoio dos senhores vereadores na votação desse projeto essa senhora Maria Ferreira de Lima é minha mãe então fiz a indicação para ela porque eu acho que é merecedora que o bairro Otão Mosqueiro para quem não conhece é um bairro que hoje é muito grande e a minha mãe minha família foram os fundadores desse bairro então por isso eu fiz a indicação do nome dela para o novo CMEI que está sendo construído lá e agradeço o apoio de todos seus vereadores continuo a discussão pela ordem presidente vereador Alex eu quero parabenizar o vereador pedrinho da gazeta e falar que infelizmente esse tipo de coisa acontece pessoas já falecieras a gente até nem gostaria de estar votando esse projeto gostaríamos que ela estivesse em vida e a gente votando para ela mas infelizmente a vida nossa dessa forma mas quero vereador falar para você que é de estímulo consideração que voto esse projeto para sua falecida mãe uma pessoa que conheci muito uma pessoa muito querida até por sinal parente do meu pai e muito bem o seu pedido ficou muito bem colocado aqui no CMEI próximo aonde ela viveu todos os anos da sua vida então parabéns o senhor foi feliz e desejo a toda a família que Deus abençoe a todos pelas pessoas que são seus irmãos suas irmãs são pessoas que indiferente de questões políticas a gente sempre teve um relacionamento muito bom não só com você como sua irmã sua sobrinha todo mundo então para mim é um orgulho estar votando esse projeto aqui hoje continuem a discussão pela ordem senhor presidente vereador Cabrinho senhor presidente senhores vereadores a associação muito grande Pedrinho está aprovando esse projeto aqui onde em 96 na minha primeira eleição eu tive o prazer e a felicidade de conhecer a tua mãe onde a gente fez uma visita na casa dela acabamos tomando um café lá e comendo uma broa caseira então foi muito certificante a partir daquela data a gente começou a se conhecer vim conhecer da sua família e daí você começou essa campanha política então dar os parabéns a toda a sua família nada uma pessoa tão merecida que nem tua mãe para ter o nome do CMEI onde a localidade onde ele praticamente ajudou a construir parabéns diretor continuando a discussão pela ordem vereador vereador Roberto disse que o senhor é mais velho o senhor tem toda a palavra só gostaria de dizer que é um momento oportuno Pedrinho porque a gente acabou de comemorar o dia das mães né e eu que já não tenho mãe muitas pessoas tem outras não mas sabe da importância que tem e eu gostaria de dizer o seguinte que eu voto esse projeto e ela é merecedora não porque é mãe do vereador eu acho que tem que deixar bem claro isso aí porque ela fez por merecer é uma pessoa que inclusive antes do seu falecimento disposta a reunir os filhos e gostava de cultivar os filhos bem próximos né apesar da idade bem avançada e e isso na verdade é o que falta hoje né a família ela é na verdade a a célula da sociedade a partir do momento que você destrói isso você nós temos tudo que hoje se tem de ruim né na sociedade a escalada de tantas coisas ruins da violência em função de que a sociedade se deteriorou a família se deteriorou se cobra dos professores para que os professores supram a a função da família e isso é uma coisa muito difícil e isso se conflita né em relação a essa questão educacional se confunde muito a educação que o aluno deveria vir de casa com aquela educação propriamente dita na escola então a família e ela representou muito bem isso a mãe do vereador ela representou isso aí na essência então por isso que eu voto não até porque é mãe do vereador eu voto por ela mesmo e eu tenho certeza absoluta que ela é merecedora dessa homenagem então muito obrigado continuem a discussão é presidente só o pedrinho manifestar assim a minha alegria de poder evidentemente votar a favor da sua indicação para nominar o nome da sua mãe especialmente o CEMEI né porque a na verdade nós todos né a gente fala que que a mãe do fulano mãe do ciclano mas na verdade somos nós todos filhos né e essas mulheres que que são exemplo a todos nós e eu tive a oportunidade de conhecer mais com a convivência aqui da casa e sempre que conversamos você sempre aquilo que o Beto falou de esse exemplo dos seus pais né de reunir os filhos e não são poucos irmãos e sempre reunindo e comemorando e celebrando a família então está de parabéns a iniciativa e espero que a que a diretora daquela unidade consiga todos os anos trabalhar com os alunos para explicar um pouco a história da sua mãe e a sua família naquele bairro parabéns vereador continue a discussão não havendo discussão vereadores favoráveis permaneça como estão vereadores contrários se manifesta aprovado por anunimidade dos vereadores presente solicita a permissão do plenário para fazermos votação dos requerimentos em brocos se todos concordarem fica solicito ao vereador Alex que faça a leitura dos requerimentos requerimento número 26 e 27 da autoria do vereador Alexandre Gottfried requerimento 016 vereador Pedro Gilmar Nogueira requerimento número 11 12 e 13 de autoria do vereador Josué de Oliveira Kersten e requerimento número 53 barra 13 vereador Vanderlei Francisco de Oliveira esses são os requerimentos senhor presidente é em discussão vereador Paulo você faz um comentário no requerimento de sua autoria o 53 2013 que o senhor requer ao prefeito para que através do esporte de saúde viabilize estender a vacinação contra a gripe influenza H1N1 para os profissionais da rede municipal educação que é turma escolar em especial salas de aula então parabenizar conversava com o vereador Alexandre no início da sessão e talvez eu não sei se o vereador Josué talvez informe mas hoje há um rol de vacinas que não é só a gripe A que o município disponibiliza e que já teria atingido a meta dos 80% então se o vereador Josué puder até influenciar para que além da gripe A os professores e atendentes infantis pudessem na extensão poder receber todas as vacinas que desse ano da campanha é o requerimento 53 mas está de parabéns vereador pela iniciativa continua a discussão vereador Roberto o senhor tem a palavra eu gostaria de fazer um pedido aqui para ver se é possível para que todos os funcionários fossem vacinados porque se o professor atende os alunos quem está lá no espaço cidadão está atendendo gente lá o dia todo também então se você vai vacinar uma quantidade de pessoas que são funcionários então estende a todos porque todos fazem diretamente ou não mas a grande maioria faz esse atendimento direto às pessoas inclusive os funcionários aqui da câmara então que são pouquíssimos funcionários então eu acho que em relação ao quantitativo da prefeitura eu acho que até para não se criar sabe essas divisões e discriminações eu acho que a gestão de pessoas aqui que está aí representada por todos os funcionários pudesse gestionar lá junto ao prefeito que se há sobra dessas vacinas para que se faça isso porque se não acontece como aconteceu em tempos passados que muitas vacinas se perderam lá não foram utilizadas e daí saíram na época atrás de gente para vacinar então eu acho que seria se puder contribuir incluir aí todos os funcionários inclusive do legislativo continuem a discussão pela ordem eu queria só prestar um esclarecimento a respeito da vacina a vacina ela é contra o vírus H1N1 e também contra todos os vírus da gripe dos tipos de vírus que atuam agora no inverno então a vacina é única incluindo H1N1 e todos os demais virosos segundo lugar que a vacina é fornecida pelo ministério da saúde não é da prefeitura municipal nem da secretaria de saúde existe um cronograma para você efetivar essa vacinação ele foi realizado até sexta-feira passada nas crianças de 0 até 2 anos nas gestantes nos portadores de doenças crônicas e nos trabalhadores da área da saúde essa era a determinação do ministério da saúde como sobrou vacina e tinha vindo uma quantidade maior aqui de distribuição o ministério da saúde determinou que a partir de hoje segunda-feira até sexta-feira sejam vacinados as crianças de 2 a 5 anos então esse é o cronograma então para você vacinar os funcionários públicos da prefeitura e mesmo da câmara municipal você vai fugir daquela proposta realizada e efetivada pelo ministério de saúde junto a todos os municípios então não é possível você que a prefeitura determine o uso dessa vacina além daquilo que foi proposto e fornecido pelo ministério da saúde que deu gratuitamente essas vacinas para todos os municípios para que pudesse fazer essa prevenção continue a discussão não havendo vereadores favoráveis permaneçam como estão vereadores contrários se manifestam aprovado por unanimidade dos vereadores presentes passamos a explicação pessoal como primeiro escrito pedrinho da gazeta o senhor tem cinco minutos senhor presidente senhores vereadores vereadora munícipes que se fazem presente aqui na noite hoje vou ser bem rápido eu só gostaria aqui de dar os parabéns ao meu amigo meu companheiro de partido aliás meu ex-companheiro de partido o ex-vereador Alan Rennig gostaria de dar parabéns ao Alan mas Alan dizer para você que estou meio triste porque vou perder um companheiro do PMDB o Alan está pegando já está nas mãos dele o PTB e o Alan já está me garantindo aqui que para as próximas eleições já tem candidato a deputado a partir então parabéns Alan sucesso para você nessa nova empreitada dizer para você que fico triste de perder você como companheiro do PMDB então sucesso meu amigo Alan só gostaria também de agradecer a presença aqui do Rodrigo nosso secretário dar os parabéns a ele pelo trabalho que vem fazendo na no as claridades de recursos humanos tá parabéns a todos era isso senhor presidente muito obrigado vereador José Kersten senhor tem 5 minutos senhor presidente nobres vereadores nobre vereadora eu queria fazer um comentário a respeito do portal da transparência dos funcionários da prefeitura municipal de Araucária primeiro elogiar o trabalho que foi desenvolvido pelo nosso secretário de recursos humanos o Rodrigo que está aqui que fez todo esse trabalho e foi possível num curto espaço de tempo colocar para que todo cidadão do município da Araucária possa verificar a relação dos funcionários que trabalham na prefeitura municipal e o cargo e o valor que recebe mensalmente e realmente causa bastante espanto e surpresa quando você pesquisa os valores dos nossos funcionários que realmente existe o motivo e a explicação de por que que hoje nós estamos gastando mais de 51% acima do que a lei permite no pagamento da folha dos funcionários porque existem algumas discrepâncias muito grandes lá para começar deve ter mais ou menos de 50 a 60 funcionários que ganham mais do que o teto e o teto é o do prefeito salário de 17 mil reais então nós temos ali vários funcionários ganhando segundo que a gente vê funcionários de que tem formação média segundo grau ganhando 13, 14 12 8 10 não se fala em salário baixo ali dentro da prefeitura então realmente eu acho que isso vai servir para que a população possa cobrar até um maior empenho do funcionário já que ele é muito bem remunerado se nós compararmos o que ganha o funcionário da prefeitura de Araucária em qualquer outro município começar por Curitiba a gente vê uma diferença de 200, 300, 400% a mais um mecânico da Secretaria de Obras hoje ganhando perto de 11 mil reais dentro da prefeitura então realmente é um motivo maior para que a gente possa realmente estar estudando a questão do plano de cargos e salários para que não se torne inviável você ter cada vez mais condição de estar pagando e sempre chegando no teto e criando todas as complicações como essa que o prefeito utilizando está enfrentando hoje de ter que inclusive demitir funcionários cargos comissionados cortando hora extra a função gratificada enfim fazendo com que a prefeitura tenha condições de trabalho inadequada já que você teria que estar dando função gratificada para aquela pessoa que tem responsabilidade técnica dentro da prefeitura e hora extra para aqueles casos em que é necessário infelizmente agora por alguns meses nós vamos enfrentar uma dificuldade muito grande em função de todas essas de todas essas estruturas que foi criada em cima do salário do funcionário e que hoje nós podemos ver e toda a população da Araucária na internet o valor que tem a remuneração desses funcionários então eu queria parabenizar o nosso secretário de recursos humanos por ter agilizado neste portal da transparência ao prefeito municipal e principalmente agora nós podermos trabalhar de uma forma mais madura mais serena com maior equilíbrio para fazer com que haja realmente uma situação mais confortável de recursos principalmente para investir na comunidade Obrigado Vereador Cabrini o senhor tem cinco minutos Senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora minha inscrição hoje também em particular dar os parabéns ao ex-vereador Alan que foi companheiro na gestão passada e esteve com a gente e pegou o partido aqui ele está assumindo o PTB em Araucária já deixou até pedir para mim fazer um convite aquele que estiver interessado a ingressar no PTB ele está à disposição para conversar para formar uma chapa forte em Araucária então parabéns sucesso nessa tua nova empreitada que Deus ilumine o seu caminho Desculpe a cadeira do homem que empurra aqui se eu tenho a palavra eu pensei que o presidente já estava me cortando aqui mas que coisa então parabéns e sucesso também gostaria de dar os parabéns ao professor Alexandre pelo projeto que é o projeto da mobilização social para a educação um projeto importante também ao Massur que nos faz presente então parabéns a educação é um princípio na vida de uma pessoa ali que vai aos primeiros passos para se formar um cidadão então parabéns também gostaria de deixar aqui meu voto de pesar a família infelizmente semana passada não pude estar presente na sessão uma tragédia aconteceu na nossa região lá famílias tradicionais acabaram se desentendendo e acabou havendo uma tragédia na nossa região então deixar aqui meus votos de pesar aos familiares do senhor Leucardio Roque Vornarovs a toda a sua família infelizmente o menino o filho dele já o Thiago já saiu da UTI já está fora de perigo se Deus quiser logo lá vai estar saindo aí vai tendo alto infelizmente é uma tragédia em famílias tradicionais gente de bem de situação financeira boa infelizmente não sei o que o que houve de tão grave para acontecer uma tragédia dessa também gostaria de deixar aqui me convivir com o Joey a semana passada a gente se encontrou ali perto do pai do ponto de atendimento infantil onde ele havia acabado de sair dali do pai sobre para apurar algumas informações que chegou até ele de mau atendimento no ponto de atendimento infantil ali e ele esteve conversando lá com o pessoal responsável e apurar algumas veracidade mesmo do peço de atendimento eu também estive lá semana passada conversei com algumas pessoas conversei com o secretário de saúde para tentar melhorar da melhor maneira possível atendimento naquele setor ali e tomara que o nosso secretário tome algumas medidas para que possa atender bem a nossa população principalmente nessa época de inverno onde o atendimento as crianças aumenta muito o número é bem maior então tem que ter um atendimento mais ágil mais rápido ali no pai então em conversa com o secretário Wilson ele ficou de nos resolver esse problema para que a população seja atendida melhor e também deixar aqui nossos parabéns ao secretário pela forma que vem atendendo a secretaria a forma que vem conduzindo parabéns ao Rodrigo pelo trabalho que vem fazendo a secretaria e deixar os parabéns aqui ao nosso hoje presidente o Vanderlei tocou a sessão hoje pela primeira vez e fez um bom trabalho com certeza nas próximas ausências do nosso presidente você vai poder tocar a sessão normalmente os parabéns vamos ao próximo escrito a vereadora Adriana a senhora tem 5 minutos boa noite a todos os presentes minha fala será rápida quero que parabenizar o vereador nosso vereador pelo projeto de mobilização social pela educação Moacir pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo ao longo do tempo e não é de hoje Moacir que a tua luta é grande e a gente vem acompanhando aí e eu tenho certeza como diz aqui mesmo o panfleto como participar da vida escolar dos seus filhos o quanto é importante nós envolvermos a família família base na nossa sociedade e eu tenho certeza que nós temos realmente que incluir a cada dia a família mais próxima dos seus filhos eu tenho certeza que é um grande passo principalmente para a sociedade de Araucária começando aqui no nosso município eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso para que a nossa educação as nossas famílias aí comecem a repensar os conceitos parabéns quero aqui também a fala do Paulo Horácio em relação à escola José Anus realmente não é de hoje que a situação se arrasta está precária pelo que ele colocou hoje então está mais caótica ainda e a situação se torna ainda mais urgente mas eu tenho certeza como bem colocou o Ismael tanto relacionado também ao transporte escolar o prefeito já sabe de toda essa situação eu tenho certeza que as providências o mais rápido possível ele está providenciando para que sejam tomadas e o que depender da gente aí Paulo em relação também ao projeto que você falou de capacitação eu acho que é muito importante essa entidade vai vir de encontro a uma necessidade que o nosso município tem para que os nossos jovens possam ter a oportunidade de se capacitar e serem inseridos no mercado de trabalho o qual nós oferecemos aqui muitas vezes temos que buscar de Curitiba se nós temos aqui uma mão de obra sedenta para que elas possam ser para que possam ter a chance de serem capacitados e poderem estar aí absorvendo essa mão de obra então conta comigo o que precisar você pode ter certeza que tem o meu apoio falando em transporte escolar eu não vou deixar de falar em todas as sessões eu levantei isso como bandeira o Beto falou na sessão passada eu tenho certeza que é uma é uma situação que o Beto fala e já não é de hoje que eu vejo o Beto falar que é a questão do transporte escolar dos alunos do interior é um absurdo realmente os nossos alunos os nossos filhos dos agricultores não terem acesso ao transporte escolar para poderem estudar essa semana mesmo eu fui a semana passada eu fui numa apresentação do dia das mães lá na escola do meu filho e um pai do meu lado eu não o conhecia e ele falando ai que friozinho estou indo para casa isso era nove horas e às onze e quinze eu vou ter que voltar para buscar o meu filho porque eu não consigo achar um transporte escolar para trazer para trazer o meu filho até a minha casa eu acho que a Araucária tem condições a gente precisa sentar refletir eu acredito que nós temos verbas para que a gente possa colocar o transporte escolar para o filho dos agricultores eles têm eles que lutam por nós eles têm que ter a oportunidade de poderem estar deitando nove horas da noite e saber que seus filhos vão chegar em casa com segurança porque o município de Araucária vai assegurar isso para os seus filhos eu tenho certeza que nós como legisladores temos que chegar com o prefeito é uma pessoa que tem nos ouvido tem visto as dificuldades do município e ele vai olhar com bons olhos a situação e vai arrumar a situação para o filho dos agricultores toda segunda-feira eu vou estar falando estou pedindo um horário com o prefeito com todos os legisladores aqui dessa casa para que a gente possa o Beto mais do que ninguém tem levantado essa bandeira para que a gente possa achar um meio uma via para que a gente possa resolver essa situação quero também agradecer a presença do ex-vereador Alain nosso amigo companheiro também do secretário de recursos humanos o Rodrigo que tem feito um excelente trabalho frente à secretaria a toda a comunidade que se faz presente sejam sempre bem-vindos a esta casa é muito importante a presença de todos vocês para que possam acompanhar todos os trabalhos desenvolvido por todos os vereadores muito obrigada sejam bem-vindos e até a próxima segunda-feira obrigada presidente vereador Ismael Padilha o senhor tem 5 minutos senhor presidente eu só gostaria de complementar o que o doutor Josué falou o vereador Josué questão e parabenizar como todos estão fazendo hoje e o Rodrigo que você faz presente secretário de recursos humanos e que era que Rodrigo quando eu conheci você na na campanha e na coordenação da campanha do prefeito Lisandro nos movimentos que você fez como advogado porque aí não sabe o doutor Rodrigo também é advogado e quando você foi convidado para trabalhar na secretaria de recursos humanos eu sinceramente não acreditei que você poderia desenvolver o trabalho que você está desenvolvendo lá é complicado você trabalhar com no departamento público com órgão público com funcionário somente funcionário de carreira uma uma administração uma prefeitura que tem mais de 4.500 funcionários do quadro efetivo mas sempre existem e como tem bons políticos maus políticos bons funcionários maus funcionários e volta e meia a gente escuta um funcionário falar que vereador não faz nada vereador só participa da sessão na segunda-feira que não não reivindica nada para a comunidade e quando foi colocado pelo Josué agora implantado pela prefeitura através da secretaria de recursos humanos a transparência onde mostra salário de funcionários da prefeitura já citado aqui alguns profissionais da prefeitura quanto que ganha porque tem funcionário na prefeitura que hoje devolve Josué você sabe disso o Beto o vereador teto máximo hoje é 17 mil reais o salário do prefeito e tem gente que ganha mais do que 17 mil reais como não pode ultrapassar o valor do salário do prefeito ele tem que devolver para os cofres públicos e essas pessoas geralmente são as que mais reivindicam melhoria no salário e que talvez sejam as pessoas que atendam menos a população que não estão dando aquele retorno à população então é bom que a população saiba como você falou Josué que está hoje na internet o quanto que ganha cada funcionário e o departamento onde ele trabalha para que a nossa população cobre também não só de nós vereadores mas cobre os direitos que é da população o atendimento no poder público então é importante Rodrigo parabéns a você e teus funcionários por ter implantado a transparência no portal de transparência agora salários e de que forma que essas pessoas e o que fazem essas pessoas para merecer um salário tão alto também quero aqui reforçar o pedido que fiz ao Marco Osório para que ele coloque essas pessoas que são fiscais na questão de Alvará para que atuem com mais rigor para que amanhã a gente não possa ter aí alguma alguma tragédia como aconteceu em Santa Maria então nós temos muitas danceterias hoje que tem Alvará que tem todos os documentos exigidos pela prefeitura mas tem muitas que não tem então não é justo que uma danceteria que tem todos os documentos seja responsável pelaquela que não tem então é isso o presidente que nós temos que cobrar também da Secretaria de Finanças para que se tome as providências necessárias quanto a questão das dificuldades que nós temos hoje na administração pública como o prefeito Lisanda está passando e é bom que a população saiba que nós aqui na Câmara estamos dando todo o respaldo todos os projetos que vieram do prefeito para ajudar no desenvolvimento no que diz respeito a verba recursos todos os vereadores aqui estão dispostos estamos ajudando dentro das nossas possibilidades os projetos que vieram do prefeito Lisanda estamos aprovando até aí com concessões extraordinárias para ajudar a que se desenrole e desenvolva um trabalho daquilo que a população espera do prefeito Lisanda tanto é que agora essa semana vai ter um corte de 20 a 30% dos cargos comissionados é Rodrigo essa semana aí para que sobre mais recurso para que o prefeito aplique o dinheiro aí nas obras que a população espera da administração do prefeito Lisanda então mais uma vez cobrado o secretário Marco Osório para que ele tome as providências necessárias para que a população não venha nos cobrar amanhã por uma atitude para que não venha nos cobrar amanhã uma situação onde nós vereadores não tomamos providência então estamos tomando estou cobrando e nós queremos só ajudar agora o secretário Marco Osório tem que cobrar dos seus funcionários aquilo que a população espera é isso que nós cobramos e é isso que nós esperamos do secretário para que a população tenha uma resposta mais rápida possível vereador Roberto o senhor tem cinco minutos eu gostaria primeiramente de dizer que se aproxima as discussões através do fórum da educação e eu preciso até para poder discutir as questões voltadas à educação eu preciso de informações então eu estou pedindo Josué fiz um requerimento pedindo quantos alunos a gente sabe mas eu quero esse pedido oficial que me responda oficialmente quantos alunos estão matriculados na rede municipal de ensino dividido por séries valores gastos com relação aos percentuais gastos com folha de pessoal dos profissionais do magistério administrativo e terceirizados e dos terceirizados eu gostaria de saber quais os cargos dos mesmos informar os valores gastos com transporte escolar que de antemão a gente já sabe que são todos terceirizados área rural e urbana qual o investimento com a merenda escolar quantos e quais refeições são feitas pelos alunos e diariamente compradas da empresa terceirizada quanto se gasta com isso para a gente poder fazer uma discussão também para ver até que ponto vale a pena ou não terceirizar e também quais são os recursos repassados para cada escola considerando o número de alunos nós sabemos que até o momento não se repassou nada mas quais são esses recursos e quanto cada escola recebe a gente sabe também que é pelo número de alunos mas a gente não sabe exatamente quais são esses recursos e quantos são eu também gostaria de saber oficialmente quais as notas do IDEB das séries iniciais que são primeira a quinta séries e séries finais de sexta a nona ao nono ano e outras despesas de custeio da Secretaria Municipal de Educação então eu acho que é importante a gente ter esses números para que a gente possa fazer propostas porque a gente sabe por exemplo de antemão que o que se gasta de transporte escolar a Prefeitura tem condições de comprar esses ônibus usar esses ônibus por pelo menos oito a dez anos porque se a gente for ver no próprio transporte coletivo e se você for avaliar Ismael quais as condições dos ônibus que hoje puxam os nossos alunos tem caco velho lá puxando o aluno então não é melhor o município comprar esses ônibus ter esse patrimônio e daqui a dez anos leiloar esses ônibus e comprar novos ônibus eu acredito que dá para economizar bastante nisso também que são recursos que com certeza se voltarão à educação porque a gente tem que defender a educação aqui porque não tem outra saída para o país ou você defende a educação ou defende a educação ou defende a educação com relação ao que a Adriana colocou em relação ao transporte de alunos da área rural muita gente se manifesta no facebook em várias redes sociais é porque isso aí não é papel da educação mas os alunos não querem nem de graça não querem de graça eles querem pagar o que eles querem é ter a oportunidade de pagar porque eles não têm esse serviço e é uma questão até nem educacional assim propriamente dita da Secretaria da Educação é uma questão social porque o meio que ele vive não permite que nem ele tendo dinheiro ele consiga o serviço então é uma intervenção que tem que ter do poder público e outra questão também que eu gostaria de colocar em relação a essa questão da publicidade dos salários eu acho que é importante viu Rodrigo essas questões são importantes mas também nós temos que tomar cuidado porque os funcionários conquistaram isso e quem fez as leis para que eles pudessem conquistar esses valores vereador Roberto o senhor tem um minuto para concluir obrigado e quem fez as leis para que eles pudessem conquistar esses valores não foram eles eles podem ter reivindicado mas quem votou e quem fez as leis não foram eles foi o executivo que legislou através de projetos que encaminhou para a Câmara e que é lógico o funcionário veio aqui fazer a defesa da sua classe então tem que se tomar também cuidado com isso para não se colocar o funcionário como se fosse o vilão da história então eu acho que tem que tomar muito cuidado com relação a isso e outra questão saiu uma matéria que até eu gostaria que todos lessem na gazeta hoje em um ano apenas metade dos estados regulamentou a lei de acesso e outra questão o tribunal de justiça divulga a composição da remuneração do cargo incluindo as verbas de representação de áreas pagas individualmente e a membros da magistratura e servidores sem identificar o nome do servidor por gentileza vereador só conclua só estou concluindo assim também faz o ministério público assim também faz a assembleia legislativa então eu sou favorável que não se diga daí não o Roberto está querendo agora não é contra a transparência sou favorável mas tem que se tomar cuidado também porque eles conquistaram isso eles não foram lá e puseram uma arma no peito do prefeito ou aumenta meu salário aí que eu quero aumento eles conquistaram então seria essa minha colocação presidente aproveitando elogiando aí a você que é o nosso Joaquim Barbosa elogiar aqui a tua atuação e parabenizar você pela condução pela forma que conduziu a primeira sessão como presidente dessa casa para mim é uma satisfação você que é meu amigo particular obrigado vereador Paulo Loura o senhor tem cinco minutos sim senhor presidente eu gostaria fazer um comentário breve comentário com relação ao portal de transparência sem deixar de registrar que o legislativo deu passo já na já há mais de um mês divulgando no portal da transparência aqui da câmara municipal essa importante medida que é nada mais do que o cumprimento de uma lei de acesso muito clara e também de entendimento do próprio ministério público local que sugere que se cumpra a lei e que se faça divulgação então avisar que inclusive a câmara municipal a partir da próxima semana vai instalar aqui no saguão uma televisão para expor os números a transparência ela não é somente divulgar quanto ganha mas também colocar as compras e todos os processos licitatórios que se pretende abrir dentro do daqui do legislativo e vamos fazer público numa televisão que vai ficar no saguão a televisão já foi adquirida então acertando o sistema para fazer o portal então recomendo mesmo a prefeitura dizer que o acesso à informação democratiza não só a informação e sim o governo aqui na nossa linha da câmara municipal além da tv física que vai ser instalada para divulgar o portal estamos gestionando a questão da tv câmara inclusive temos a reunião essa semana agora com o Hudson que é o diretor geral de comunicação da assembleia legislativa atendendo a recomendação do presidente Valdir Rossoni da possibilidade de se não der certo a licitação se não conseguisse realizar a licitação de fazermos um convênio com a assembleia legislativa para utilizarmos aquele canal daquela televisão legislativa para que possamos divulgar a questão do projeto da tv câmara local eu dentro do portal de transparência eu tomei uma iniciativa que é uma iniciativa privada com uma parceria com uma entidade e pretendo em breve ainda no primeiro semestre lançar uma situação que estava prevista no programa de governo não sei hoje qual que é a visão do governo local a questão do observatório social das compras municipais é preciso atender e dar condições para as empresas principalmente as empresas instaladas em Araucária as empresas de pequeno porte esta câmara aprovou na legislatura passada a lei geral da microempresa uma lei que disciplina o acesso das pequenas empresas do município com relação às compras municipais mas que infelizmente devido a burocracia e a falta de capacitação dessas empresas muitas vezes não conseguem participar dos processos de compra que cada vez são mais burocráticos e assim tem que ser então eu vou lançar um site em parceria com uma entidade do observatório social onde as empresas fornecedores que tiverem interesse não só vão ter acesso mais simplificado aos editais da prefeitura das empresas públicas da sociedade economia mista e também do legislativo como também ter uma oportunidade numa parceria que pretendemos firmar com entidades de capacitação da curso de capacitação para essas empresas poderem terem condições de ascenderem aí ao recurso público que o município que nem o nosso que gastam uma enormidade evidentemente com a sua manutenção custeio mas quase 200 milhões por ano são gastos com custeio com a manutenção da máquina e a gente tem que fazer quanto mais esse dinheiro que você gasta na Araucária melhor e aqui vale um apoio ao que o Beto falou o vereador Roberto eu tenho por mim não culpar o servidor a gente tem que tomar um cuidado muito grande porque a medida que foi divulgado o portal da transparência e ali identifica a verba e não está separado aquela verba talvez seja difícil explicar mas por exemplo ali as servidores por exemplo foram exonerados que receberam verba recisória que vão o secretário Rodrigo ali como trata do salário bruto pode haver uma falsa interpretação de achar que está se cometendo uma impropriedade e digo como o vereador Roberto falou não há não enxergo maldade ou dolo do servidor com relação a isso eu tenho por mim defender o servidor porque ele não só ele conquistou mas ele foi beneficiário uma das leis a lei do PCCV que acabou fazendo não diria o reenquadramento mas adaptando a carreira e respeitando a carreira principalmente dos servidores dos servidores mais antigos do município então é um respeito que eu gostaria que a gente tomasse esse cuidado que quando se divulga se expõe dá-se uma falsa impressão em muitos casos de que há servidores que a vida inteira parece que ganharam isso quando tem servidores lá que estão 23 24 25 anos de carreira e se pegarmos o estatuto e a previsão do PCCV está lá quanto que vai ganhar alguém em final de carreira é para isso que a pessoa faz o concurso e ali eu gostaria agora nesse último minuto que me falta presidente fazer uma defesa dos que ganham menos porque aqui a gente fica criticando quem ganha mais como se fosse culpado é bruxa e a gente não vem defender daqueles servidores dos agentes comunitários de saúde dos atendentes infantis que muitas vezes falta na administração e não consegue porque o sistema leva o servidor no final de carreira e é bom que seja assim que ele possa entrar por uma opção fazer um concurso público e poder tocar sua carreira e se aposentar com 25 anos de trabalho ou pela idade sabendo que ele vai ter com salário digno para viver e ter sua aposentadoria agora o que temos que já vou concluir presidente só um minuto de defender sim aqueles servidores que são a grande maioria servidores que trabalham e que não tem esse salário que falam tanto de 8 ou 10 ou 12 mil reais então concluindo presidente agradeço a oportunidade falo para o ex-vereador o Alan Henning que é a informação que está assumindo o PTB que convida o Jaime Brum para fazer parceria porque falaram aí da dupla então que era o atual presidente do PTB até então e essa informação que temos e assim que tiver atualizado o diretório que nos informem então muito obrigado agradeço faço chamamento vai ser público dessa entidade aí do Mãe que é Mães e Amigos Especiais para a gente tentar ajudar os portadores obrigado presidente quero agradecer em especial ao nosso presidente também por pela oportunidade de estar aqui hoje agradecer a todos vocês pela primeira vez de estar aí como presidente na falta do novo presidente Pedro Nogueira e também quero agradecer o apoio da Márcia e do doutor Samuca para conduzir aos trabalhos agradecendo aí a presença do Gester do Ney também pela presença de vocês Rodrigo o ex-vereador Alain e a todos todos presentes aí também a Flávia também obrigado por estar aí me auxiliando para que eu possa da melhor forma possível o presidente vai convidar todos para um jantar em comemoração na casa do vereador Roberto quero convocar a todos que amanhã às 10 horas da manhã temos reunião na sala das comissões então todos estão convidados também quero convocar a todos vereadores para a sessão extraordinária ser realizado realizada no dia 16 de maio quinta-feira próxima quinta às 10 horas da manhã também a todos os vereadores então está convocado não havendo mais nenhum inscrito agradecemos a presença de Deus convocamos as bênçãos e a proteção de Deus e declaramos encerrada a presente sessão e a presente sessão a presente sessão Obrigado.